Coquetel de lançamento do novo livro de Marcia Bortolanza, confira. Bom, a Marcia é uma grande parceira da nossa região, né? Agora que eu tô lá no CIOeste, são 12 municípios e a Marcia, esse trabalho social que ela desenvolve na região, todos os prefeitos, hoje ela tem amizade com todos os prefeitos, tem uma ação muito forte na Rainha da Paz, na Estudo Sofia, eu acho que todo esse trabalho que ela tem feito, ela deve estar retratando no livro, eu não vi o livro, não li o livro, ainda, mas espero comprar hoje, ter o autógrafo dela aqui, e tenho certeza que deve ter muito amor, né? Que ela tem dedicado com muito carinho o tempo dela a atender as pessoas da nossa região. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, que bom que ela fez o lançamento aqui pertinho da gente, né? Que a gente pode vir prestigiar aqui também. Parabéns pra vocês aí pelo trabalho. Olha, é uma importância fundamental, porque é um movimento em pró de fazermos ações em favor do próximo. A Márcia é uma pessoa que, além de escritora, é uma pessoa que atua no campo social muito forte, na Rainha da Paz, nos movimentos, enfim. E agora é um expoente do terceiro setor. E eu venho aqui porque eu sei também o que significa um livro, né? Além da mensagem, além do legado, é uma grande realização. E eu tenho um carinho muito grande pelo casal, pela Márcia, pelo Mauro, e sou muito grato a Deus pela vida deles. A Márcia é uma pessoa muito querida, minha, da minha família, uma pessoa, assim, que tem um trabalho na área social reconhecido aqui na nossa cidade, quer dizer, em toda a região, né? E tá aqui, recebendo aqui esse livro autografado, menos espelhos e mais janelas, é pra mim, assim, ela com certeza tá dando mais um passo na sua vida e poder compartilhar como amiga, eu tô muito feliz. Olha, é muito gratificante, né? A gente ter uma amiga como a Márcia. A Márcia, eu sempre falo pra ela, ela tem um coração gigante. Eu fui lá na Bienal, né? Que ela lançou também lá na Bienal do livro. E foi, assim, maravilhoso. Eu falei pra ela, amiga, vai ser best-seller só aqui na Bienal. Então, ainda falei pra ela. Porque a Márcia, ela, tudo que ela escreve, tudo que ela aprendeu com voluntariado, toda essa parte de solidariedade, eu acho que é tão bacana, porque tudo que ela aprende, ela passa pras outras pessoas. E ela faz isso de coração. Esse novo livro dela, que é Menos Espelhos e Mais Janelas, eu estou super ansiosa pra ler, não tive tempo ainda de ler, mas eu vou ler o livro, que eu tenho certeza que ela vai inspirar outras pessoas em voluntariado. A parte do social que ela faz é maravilhoso. É muito importante, porque eu abraço essa causa. E como a Márcia, ela divulga todo o lucro do livro dela, ela ajuda. Isso é uma causa nobre. Eu acredito que é o caminho a gente compartilhar. Os empresários que estão fazendo cada vez mais esse tipo de ação, tem tido muita prosperidade. Em todo tipo de ação. Então, pra mim, é uma honra estar aqui prestigiando ela. Admiro como profissional, mulher, empreendedora. É uma honra pra mim. Olha, a gente fica extremamente feliz quando a gente vê que a sociedade se levanta pra solidariedade. Isso pra nós, enquanto governo do Estado, é extremamente importante. Porque, como a Márcia falou, o governo do Estado tem alguns limites, algumas... A gente tenta fazer tudo, mas nem sempre consegue. E quando a gente tem essas pessoas que vêm ao nosso lado, nos ajudar, ajudar ao governo, pra que as coisas sejam feitas, pra que a gente possa ter essa parceria, é fantástica. A Márcia é fantástica. Uma pessoa que ganhou meu coração desde o primeiro dia que conheci. Eu tô muito feliz, muito feliz de ver esse trabalho. Eu já falei pra ela que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer muitas coisas juntas. É um caminhar, né? Eu falo que sempre a minha casa foi uma casa solidária. Eu acho que nesse momento que eu me encontro de vida, eu poderia trazer isso pro envolvimento das pessoas. Eu fui percebendo que, ao longo do meu caminho, como gestora de uma instituição aqui da região, eu pude aprender muito como gestora. E esse meu trabalho de gestão pôde me trazer esse olhar pro mundo mais solidário. O meu primeiro livro, e depois que o coração aperta, fala da gestão eficiente em ONGs, né? Em OSCs. E agora esse novo livro, que é Menos Espelhos e Mais Janelas, eu trouxe mais de perto um olhar da solidariedade, que a gente pode impactar pessoas, a solidariedade, ela não é uma causa abstrata, ela é uma atitude concreta. Então, eu trago esse olhar mais aprofundado de que a gente, quando se torna um ser solidário, a gente é mais feliz. De Barueri, Guilherme Camilo, para a Conectv. Música 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 Legenda Adriana Zanotto